A cerimônia de diplomação da diretoria eleita da Câmara de Dirigentes Logistas da Capital acontece neste momento, por isso eu volto a conversar aqui no Endenotícias com o Paulo Metlin, que acompanha o evento e fala sobre as novidades, então, para a próxima gestão, né Paulo? Volto com você. Oi, Gianni, a cerimônia começa daqui a pouco, por aqui muita movimentação, tem convidados chegando, viu? E como você disse, é para a nomeação da nova diretoria do Conselho Fiscal. O presidente eleito para a próxima gestão, o Júlio Jeremias, tem longa participação na Câmara dos Dirigentes Logistas aqui da Capital, Florianópolis, e também uma larga experiência no associativismo. São mais de 30 anos de atuação. Ele assume a gestão no dia 1º de janeiro do próximo ano e segue até o dia 31 de dezembro de 2024. Mais cedo eu falei com ele a respeito das expectativas para essa gestão, principalmente nesse momento de quase pós-pandemia. E ele disse o seguinte, que vai buscar cada vez mais desenvolver o trabalho que já vem sendo feito e aperfeiçoar ainda mais e claro, unir todos em prol de uma causa dos lojistas, principalmente. E o Jeremias. E aí